O Tisa Lama faz aquela missão do material. É lógico. Ah, mas eu não esqueci que estou chateado contigo ainda. Não esqueci, né? Pai, eu não tenho culpa. O Paulo estava sozinho no lobby. Ele nem estava no nosso lobby. Não estava a falar, não estava a falar. Pior ainda, estava no lobby dele sozinho. Ah, não te preocupes. Eu vou buscar o loot outra vez. Olha, agora ainda vem melhor. Olha, está aí, pão. Olha, está aí, pão. Olha, olha. Ah, não. A sério. Para o bot. Não, mentira. Mentira, Alex. Eu não me posto para um bot. Não, não. O amigo está a ir aí. Mas, de lugar, vamos esperar que eu morra. Não, lembre-te de reviver. Beleza. Por acaso, tinha, pôs logo uma... Aquelas coisas a saltar e tudo, no chão. Foi rápido. Já chegou aí? Claro. Porque o vírus está quieto, né? Não, eu ia. Só que vi o gajo aí. Eu já estava a ir. Mas também estava a acumular madeira. Porque eu não conseguia subir isso sem madeira. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. você tem uma skin de um bom número a sério olha eu estou aqui galera O nosso amigo vai te salvar 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 Ele já o matou. Foda-se. A mão? O que é a mão? Trussando. Era uma punheta... de bacalhau. Vai ser o meu melhor amigo. Só mais que uma vida. Eu vou. Pois, vamos ver se vai ser bem. Vamos. Vamos, falta uma chota. Ela vai ter medo de correr. Vamos, vamos. Vamos. O Paulo já limpou isto tudo. O Paulo é um inspirador. Ele é um médico da equipa. E é um inspirador da equipa. Ele é tudo da equipa. Temos de ter orgulho do Paulo. Ele ontem salvou-nos a todos. Olha. 2.50. Não consigo levar. Ai meu coração. Isto anda? Não. Este gajo. Ui vocês já estão conseguindo. Eu sou Greg, percebeste? Pois. Obrigadinho. O cara já morreu. Por tipo de formada. Obrigado. O que? Está aqui Pipa. Estou a chegar. Dá para aguentá-lo. Estou a chegar. Dá para aguentá-lo. Estou a chegar. Estou a chegar. Um já está. Um também. Não, eu só ouvi o luto e vi lá de cima. Já está tudo. Poxa-se isto foi difícil. Pegaram um luto que caio. Tem mede-quite! Não tem sorte! Tem mede-quite! Quem está zero? Olha! Estão a atirar! É um bom! Está ali outro! Porra, se assim roubaram ela! Deixa só fazer tanto com essa MG! Faz no outro! Não! Deus do céu! Ninguém me deixou matar ninguém! E não por cima eu bote! Ninguém me ajuda! Não! Não! Encontrido! Eu não tenho um pau Pô vocês não sentem não vocês tem uma sorte Porque ah? Comigo vem os gajos a sério Para vocês verem os botes vim Ai caraca Tá aqui Olha tem aqui cheio de 50 Ah pá nem para parecer mal mas acho que Levaram um tiro de snap para vocês ou não? Não Não eu vi um tiro de snap Estão aí gajos? Estavam Boa Estes jogado de snaper não é? E porque han um metro é o de et demi-tint então já fico Estverbos Olha olha olha. Maria! Maria! Olha 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 omanos peixados outra vez a sério Omanos Cyclone Obkommenac mãos melee ... Já só faltam 19 Menos 4 Passaram por aqui por uma M4 azul e não a quiseram Eu não digo não Era do pau, falaste a M4 drop-on Eu sou assim Ele tinha dropado e quando deu-me o big Dropou adentro do cofre, não foi? Aqui gajo Pois estão, estão ali gajos Ali Eles vêm para aqui Olha, o nosso amigo vai lá, ele é herói Tem coelhos? Nós não temos A minha skin não deve ter, de certeza Não tem coelhos Eu tinha que achar de um autoshell para trás E aí E aí Ia caralho Isso é que foi a matança do porco Eu ia salvá-lo Alguém precisa de medicare? O meu bico, Sibon Obrigado Aqui deste lado também tem coisas É um Rocket para quem quer levar Não Pau, tens aqui o teu amigo Rocket Deu-te palmas Shot, não há shot? Não É pá, vou ficar afundida Não, vamos andar, vamos andar, vamos andar Vai, vai Bicho do tipo de sniper, Sibonga O gajo está lá à tua frente Alguém tem balas de sniper? O gajo precisa de balas de sniper Eu só lhe dei poucas que tinha muito poucas mesmo E dá-me a mim também Eu dou-lhe metade das minhas mas Assiná-lo Tens quantas? Tenho 13 Dá-me só algumas 5 ou 6 só Só tenho 23 e tu? Tenho 18 A minha prima, a minha prima Não Ai, eu não acordei, está sério? Tenho um bom olho Mesmo Olha o outro, atirando muito Ela é minha, foi o que eu marquei Deve estar aqui o gajo Já estão aqui o gajo De onde? Tenho Eu atiro e vocês disparam Está aqui o gajo Sibonga, bora 1, 2, 3 3 Outra vez? Foi de raspão Bora Mas eu não estou a vê-lo Final Não João está aí dentro João está dentro Já está Vai 1, 2 Atrás 1, 2 2 Matei 1, 2 e cima atrás Está aqui Mais, 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 mais Aqui atrás É 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 3 2 2 2 1 2 3 2 4 1 2 1 Ui, só falta um. Só falta um. É sério. Ah, tá bom. Ganamos! Ganamos! Falta um. Falta um. Esse cara já tá jogando boa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.